Vou atacar no beat, o cara é sinistro Afora você quer, mas não quer vir jogar pros parceiros Pode vir devagar, então já vem jogando o grelo Vai jogando, vem devagar, mina maluca Que eu vou sarrar, hoje tem, hoje tem bailina Marconi, eu vou colar, vai jogando, vem devagar, mina maluca Que eu vou sarrar, hoje tem, hoje tem bailina Marconi, eu vou colar Então fica tranquilo, aqui nós patrocina Festinha dos coisa e louco no peito de 30, ela quer sarrar Então vou falar de novo, vem devagar e ensar Marconi de ouro, vem devagar e ensar Marconi de ouro Vem devagar e ensar Marconi de ouro Vem devagar e ensar Marconi de ouro Tá jogando, bem de volta a vida, maluca Que eu vou sarrar, hoje tem, hoje tem baile na Marconi Eu vou colar, tá jogando, bem de volta a vida, maluca Que eu vou sarrar, hoje tem, hoje tem, hoje tem baile na Marconi Eu vou colar, então fica tranquilo aqui nos patrocina, festinha dos cois e louco no peito de trinta, ela quer sarrar Então vou falar de novo, vem devagarinho e sarrar, não é fone de ouro Vem devagarinho e sarrar, não é fone de ouro Vem devagarinho e sarrar, não é fone de ouro Vem devagarinho e sarrar, não é fone de ouro Botaca no beat, o cara nesse distro Diretamente é Restante la faca